Olá pessoal, vou tentar fazer aqui uma raspagem de uma guarda X modificada. Eu vou empurrar o César. Quando o César empurrar de volta, o que vai acontecer? Vou fazer ele dar um passo pra frente. Então eu empurro o César, usando ação e reação. Ele deu o passo. Quando deu o passo, eu solto a minha mão direita na manga do César, agarro a perna dele. O meu joelho, a minha perna que estava por fora, a minha canela vai atrás do joelho dele. Eu começo a empurrar o César, agora eu vou soltar aqui a minha mão do ombro. E meu pé esquerdo vai no joelho do César. Vem subindo. Eu vou tentar subir aqui numa guarda X modificada. O que vai acontecer? O César vai me empurrar de volta. Quando ele empurra de volta, a perna de fora, devagar. Um, vai por cima. A outra perna também vem. Fecho num triângulo. Seguro a panturrilha dele. E a outra mão vem no calcanhar. Vou levantar aqui, dá uma pressão. E tem uma chave de joelho. Ele vai dobrar a perna. Eu agarro a mão que estava no calcanhar. Eu vou aqui no americano de pé. Vem finalizando. Ele vai girar. Quando ele girar, eu vou de novo lá no calcanhar. Segundo o calcanhar. E venho finalizando numa chave de joelho. Mais uma vez. Tchau. 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 Obrigado.